Muito boa tarde, a partir de agora começa a live de uma das maiores bandas de brega do Brasil, através da SOMAX, do estúdio da SOMAX de Recife para o Brasil e o mundo. Hoje em homenagem especial a todos os papais de Recife, Pernambuco, Brasil e os papais do outro lado do mundo. Com vocês, a partir de agora, Conde e a Banda Sobrega para você! Quero ter seu olhar e só falta me falar a vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu olhar e só falta me falar a vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito, as horas que passo sem você, eu penso que vou te perder. Quero ter seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito, as horas que passo sem você, eu penso que vou te perder. Você me deu desprezo, posso merecer, um dia mesmo o desprezo voltará para você. Você me deu desprezo, posso merecer, um dia mesmo o desprezo voltará para você. Quero ter seu olhar e só falta me falar a vontade de estar junto a mim, o desejo de me abraçar, o amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu desprezo me tortura demais, mas o seu desprezo me tortura demais, não consigo viver desse jeito, as horas que passo sem você, eu penso que vou te perder. Você me deu desprezo, posso merecer, um dia mesmo o desprezo voltará para você. Você me deu desprezo, posso merecer, um dia mesmo o desprezo voltará para você. Você me deu desprezo, posso merecer, um dia mesmo o desprezo. Eu já provei pra você que sou seu amor e você pode crer. Mostrei as minhas qualidades com intensidade e você não vê. Eu já provei pra você que sou seu amor e você pode crer. Mostrei as minhas qualidades com intensidade e você não vê. Vou sequestrar seu coração, meu pensamento, o seu amor não sai de mim, só momento. Agora eu quero lhe dizer que igual a você não encontrei ninguém. E onde você estiver não saiu do seu pé, o seu amor me faz bem. Agora eu quero lhe dizer que igual a você não encontrei ninguém. E onde você estiver não saiu do seu pé, o seu amor me faz bem. Vou sequestrar seu coração, meu pensamento, o seu amor não sai de mim, só momento. Vou sequestrar seu coração, meu pensamento, o seu amor não sai de mim, só momento. Vou sequestrar seu coração, meu pensamento, o seu amor não sai de mim, só momento. Vou sequestrar seu coração, meu pensamento, o seu amor não sai de mim, só momento. Vou sequestrar seu coração, meu pensamento, o seu amor não sai de mim, só momento. Vou sequestrar seu coração, meu pensamento, o seu amor não sai de mim, só momento. Me leva pra cama e diz que me quer, me deixa maluco e faz o que quiser. Me troca, eu juro, te dá meu amor. Sonho contigo sempre que puder, quero ter você minha amante e mulher, acende minha chama e sente meu calor. Estou maluco com fogo e desejo, na cama rolando abraços e beijo, ter o teu amor como eu sempre quis. Estou queimando com fogo e desejo, estou queimando com fogo e desejo, na cama rolando abraços e beijo, ter o teu amor como eu sempre quis. Me mata de prazer. Onde? Prazer! Me leva pra cama e diz que me quer, me deixa maluco e faz o que quiser. Em troca, eu juro, te dá meu amor. Sonho contigo sempre que puder, quero ter você minha amante e mulher, acende minha chama e sente meu calor. Estou queimando com fogo e desejo, na cama rolando abraços e beijo, ter o teu amor como eu sempre quis. Estou maluco com fogo e desejo, na cama rolando abraços e beijo, ter o teu amor como eu sempre quis. Estou maluco com fogo e desejo, explodindo o teu amor como eu sempre quis. Estou maluco com fogo e desejo, na cama rolando abraços e beijo, na cama rolando abraços e beijo, e dar meu amor e te fazer feliz. Explode de prazer. Explode de prazer. Explode de prazer. Me mata de prazer. Eu tenho os olhos tristes e todo mundo diz E muita gente pensa que não sou feliz Eu sou feliz vivendo assim Com todo amor dentro de mim Quem sabe um dia possa dar meu coração Porém não tive ainda esta intenção Eu sou feliz vivendo assim Com muito amor dentro de mim Mas eu tenho que falar Que não há tristeza em mim Eu tenho os olhos tristes É porque nasci assim Porém meu coração Sei que não é triste Eu tenho a alegria que em todo mundo existe Quem sabe um dia possa dar meu coração Porém não tive ainda esta intenção Sou feliz vivendo assim Com todo amor dentro de mim Mas eu tenho que falar Que não há tristeza em mim Eu tenho os olhos tristes É porque nasci assim Porém meu coração Sei que não é triste Eu tenho a alegria que em todo mundo existe Eu tenho a alegria que em todo mundo existe Eu tenho a alegria que em todo mundo existe Onde é banda sobrega Eu tenho a alegria que em todo mundo Que ficam pesaram Deixa eu tentar outra vez Podemos recomeçar Sei que nunca te amei Vivi sempre a te enganar Sempre errei, mas desta vez Peço pra me perdoar Ai, sei que estou perdido Por viver mentindo Provo o teu perdão Ai, sei que estou perdido Por viver mentindo Peço o teu perdão Perdoa-me por todos esses anos Perdoa-me Vivi te enganando Perdoa-me, amor Ai, perdoa-me Perdoa-me por todos esses anos Perdoa-me Vivi te enganando Perdoa-me, amor Ai, perdoa-me Ai, sei que estou perdido Por viver mentindo Peço o teu perdão Peço o teu perdão Ai, sei que estou perdido Por viver mentindo Provo o teu perdão Perdoa-me por todos esses anos Perdoa-me por todos esses anos Perdoa-me por viver enganando Perdoa-me, amor Amor, perdoa-me Perdoa-me por todos esses anos Perdoa-me viver me enganando Perdoa-me, amor Ai, perdoa-me Abraço pra Zenaide também Outro pessoal aí que tá nos curtindo agora no som Abraço aos amigos lá de roda de novo São Martins, Mustardinha, Bonginho, Afogados É o Vivo Ah, sem seu amor eu não sou nada Eu não tenho alegria Sem você, sem seu amor Minha vida é tão vazia Para mim tudo acabou De que vale o seu amor E a beleza do mar Eu já não sei mais quem sou Meu consolo é cantar Tanto querida A minha dor Eu sofro tanto Sem seu amor Eu vou seguindo Sem esse amor Trago no peito A marca triste da minha dor Vai com os amores da minha vida Eloísa, Safira e Javi Eu não tenho alegria Sem você, sem seu amor Minha vida é tão vazia Minha vida é tão vazia Minha vida é tão vazia Para mim tudo acabou E que vale o céu azul E a beleza do mar Eu já não sei mais quem sou Meu consolo é cantar Canto querida Canto querida A minha dor Eu sofro tanto Sem seu amor Eu vou seguindo Sem esse amor Trago no peito A marca triste da minha dor Canto querida A minha dor A minha dor A minha dor Eu sofro tanto Sem seu amor Eu vou seguindo Sem esse amor Trago no peito A marca triste da minha dor Abraço pra Gietti Lima e Jali Abraço pra Léo do Coque Priscila Nado Ana Crea Bela Letícia E Eloísa Eu não vou mais sair desta cidade Descobri que aqui mora o meu amor A mulher que eu sonhei pra minha vida Por isso agora eu não vou mais sair daqui A mulher que eu sonhei pra minha vida Por isso agora eu não vou mais sair daqui Eu era um triste, andarilho e apaixonado E procurava um amor no meu sonho Qualquer mulher não alegrava os meus olhos Estou feliz, Gabi, porque agora eu te encontrei Qualquer mulher não alegrava os meus olhos Estou feliz, porque agora eu te encontrei Eu vou fazer de tudo pra lhe conquistar Não vou deixar correr essa paixão Tudo que ela me pedir eu vou lhe dar Encontrei a dona do meu coração Tudo que ela me pedir eu vou lhe dar Encontrei a dona do meu coração Bom dia Essa é a história Qualquer mulher não alegrava os meus olhos Estou feliz, porque agora eu te encontrei Qualquer mulher não alegrava os meus olhos Estou feliz, porque agora eu te encontrei Eu vou fazer de tudo pra lhe conquistar Não vou deixar correr essa paixão Tudo que ela me pedir eu vou lhe dar Encontrei a dona do meu coração Tudo que ela me pedir eu vou lhe dar Encontrei a dona do meu coração Bom dia, banda Sobrega Onde quer que eu ande, tudo é triste Nada mais existe sem você Perto de você sou mais feliz Porque eu tenho tudo o que eu sempre quis Longe de você eu não sou nada Meu amor é grande a solidão Preciso aliviar esta saudade E fazer feliz meu coração Por isso eu peço que me espere Meu amor que voltarei para você Eu jamais te esquecerei Por isso eu peço que me espere Meu amor que voltarei para você Eu jamais te esquecerei Onde quer que eu ande, tudo é triste Nada mais existe sem você Perto de você Perto de você sou mais feliz Porque eu tenho tudo o que eu sempre quis Longe de você Longe de você eu não sou nada Meu amor é grande a solidão Preciso aliviar Preciso aliviar esta saudade E fazer feliz meu coração E fazer feliz meu coração Eu esquecerei Eu esquecerei O que que não sou nada Público do Caboclo Lá em Glória Todo o pessoal do Colóquio do Itaí Abração Vitória de Santantão Carenta e Agotão De que vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você De quem vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça, aquelas flores Naquele parque, aquela rua, a nossa música Nosso momento nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você De quem vale a minha vida agora Se eu já não tenho mais você Sou mais um que vive agora Morrendo de saudade de você Aquele banco lá na praça, aquelas flores Aquele parque, aquela rua, a nossa música Nosso momento nunca mais vou esquecer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Fonda e a banda, estou brega Deixa eu mandar um abraço aqui pra Carmita, Miguel, Keila, Creide E Ederson, pessoal lá do Ibura Um abração ao pessoal do Ibura Jordão e dois rios Um abraço ao meu irmão, menino do Rio Bleda e Isabela Pra você Por que você não para pra pensar Por que você não liga mais pra mim Te juro que não quis te magoar Falei aquilo tudo por falar Mas juro não falei de coração Por que você não fala mais de amor Porque tudo que faz é só brigar Se te ofender Procura então me perdoar Porque eu te amo e muito, muito vou te amar Pois tudo foi uma brincadeira Que não te queria e ia te deixar Te peço não me leve a sério Pois muito te quero e muito vou te amar Olha meu bem, olha meu bem Eu não vou ser um perdedor Sem o teu amor Não me interessa amar ninguém Pois tudo foi uma brincadeira Que não me perdoar Que não te queria e ia te deixar Te peço não me leve a sério Pois muito te quero e muito vou te amar Olha meu bem, olha meu bem Eu não vou ser um perdedor Sem o teu amor Sem o teu amor Não me interessa amar ninguém 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 M cape Beijo para Isabel Mãe de Pamela Por cantar A minha triste canção Dessa dor Me trago no coração Não sou poeta nem nada Me sinto cansado, preciso dizer Por que este mundo é tão triste E tudo existe pra gente sofrer Mas não sei Felicidade quero encontrar Que meus sonhos acabo de recordar Idealizei tantas coisas e tudo ficou Nem sonho, mas nada Fiquei neste mundo perdido E agora sentido preciso dizer Que é tão triste A gente ter que chorar Sim, pensei Agora não vou pensar Mas tudo se vai pela vida Esta dor da auxívida Preciso viver Porque me deito sem graça Me sinto casado por nada de ver Onde a banda sobrega Mas não sei Felicidade quero encontrar Que meus sonhos acabo de recordar E meus sonhos acabo de recordar Se pensei Agora não sei Agora não vou pensar A minha triste canção Vou cantar Vou cantar A minha triste canção Vou cantar A minha triste canção Onde a banda sobrega Onde a banda sobrega O Nilson mandou uma abraço Para seu pai Zael Lima Abraço para Sérgio Murilo E Roberta A gente quer aproveitar O pessoal da Ficha Técnica São Maxi Estúdio Direção Hélio Rosenblit Direção de vídeo Ricardo Santos Direção artística Mixagem Moisés Santana Produção Assis Cavalcante Rose Silva Na administração Cinegrafista Odaí Santos Lucas Santos Irmãozinho Iluminação em conteúdo Cenográfico Iluminação Tema Barros Operador de luz Cleito LED Adriano Cenográfico Estúdio Zemotion Auxiliares Técnicos Sérgio Esquivel Cristiano É com você Vejo dentro dos seus olhos Que você não é feliz Que você não vive a vida Que sonhou e sempre quis Isso me deixa tão triste Eu queria tanto lhe ajudar Esse amor que hoje lhe falta Eu tenho fila a vida inteira lhe entregar Você já está cansada de viver a vida ao lado de outro alguém Quando não está com ele você nunca existe e não se sente bem Érica Eu queria ter uma vida Pelo menos tempo pra lhe ajudar Mas o meu amor é grande Eu espero o tempo que você quiser Pode faltar muitos anos E nossos cabelos podem platear Nada disso me interessa Meu amor é grande Sei que vai durar Meu amor é verdadeiro Nem mesmo tempo pode apagar Meu amor é verdadeiro Nem mesmo tempo pode apagar Onde a mão da Sobrega Abraço ao amigo Gilson Vanese Marquinhos Jaciara O seu coração Pode passar muitos anos Pode passar muitos anos E nossos cabelos podem platear Nada disso me interessa Meu amor é grande Sei que vai durar Meu amor é verdadeiro Nem mesmo tempo pode apagar Meu amor é verdadeiro Nem mesmo tempo pode apagar Meu amor é verdadeiro Nem mesmo tempo pode apagar Meu amor é verdadeiro Nem mesmo tempo pode apagar Onde a banda Sobrega Vá o Adriano Inado Tá de aldeia Todo homem por mais forte que ele seja Se entrega Se entrega de bandeja Pelo amor de uma mulher Ele pensa que é o cara e sabe tudo De repente fica mudo E faz o que ela quer Quando ele se irrita Quando ele se irrita e não quer dar carinho Ela provoca com jeitinho E ele corre atrás E tome amor de noite até de madrugada O tempo é quase nada O tempo é quase nada É ela que ele quer O que seria de um homem sem uma mulher Não seria nada Não seria nada Sem uma mulher Não seria nada Nada Gino Livre Não seria nada Nada Quando ele se irrita e não quer dar carinho Ela provoca com jeitinho E ele corre E ele corre atrás E tome amor de noite até de madrugada O tempo é quase nada É ela que ele quer O que seria de um homem sem uma mulher Não seria nada Não seria nada Não seria nada Sem uma mulher Não seria nada Nada Não seria nada Nada Não seria nada Na minha vida Amando eu Na minha vida Amando eu Eu faço o que quero Eu faço o que gosto Na minha vida Amando eu Na minha vida Amando eu Na minha vida Amando eu Eu faço o que quero Eu faço o que gosto Na minha vida quando eu Saio com quem eu quiser Bebo a hora que der Danço com quem me for ver Não devo nada a ninguém Se quer mandar em mim é melhor desistir Tenho meu direito de andar por aí Não quero conselho nem reclamação Na minha vida ninguém manda não Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero, eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero, eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Beijão para o meu amigo do irmão E abração forte Robson Ricardo Segura Carlinhos, contrabaixo Lutei tanto pelo nosso amor Não vou perder jamais Tudo que eu quero nessa vida Ela me satisfaz Eu não posso te perder O que disseram pra você É mentira, pode crer Só eu não consigo viver sem o seu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender Eu não consigo viver sem o seu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procura entender Onde a banda Sobrega Abraço a minha comada Eliane Regi e Regi Ninha Eu sei tanto pelo nosso amor Não vou com você jamais Nosso amor na cama é fogo Você pra mim é demais Não vou magoar seu coração Regi Ninha Regi Ninha Pra você, Regi Ninha O que eu sinto é paixão Escute, amor, a voz da razão Michele, filha! Só que eu não consigo viver sem o seu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procure entender Só que eu não consigo viver sem o teu amor Meu corpo sente a falta do teu calor Eu já não posso viver desse jeito Procure entender Um abraço também pra meu amigo Amaral Sertiteron Minha comadre Eliane Regiane Pessoal do Maracófio, eu troquei as palavras e já troquei pra você Carro Maia, Nádia e Família Alcano Pra você! Tiraram meu sossego Desarmaram minha rede Escaram a fotografia Pendurada na paredes Esforraram minha cama E levaram o travesseiro Já era tu, vai lá de banho E deligaram meu chuveiro Já era tu, vai lá de banho E deligaram meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Já não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim Érica, um beijão no seu coração Minha irmã Eliane Lúcia E Eliane As meninas Leila Leidiane e Lilian A minha filhada Betinha Pra você! Se por acaso eu chorar Não é pra lhe chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Que guia, também tu Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vê embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorão Ítalo e Ivanusa Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar A sua desilusão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Orgulho e opinião Quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Segura o boi Dá um abração pra minha priminha Manda um abraço pro toqueiro apaixonado Sula, Júnior, Nando Nádia, Nicolás e Jasmim Carrego no meu apoio Um atento e na rima de um cantador Um tiro certeiro no ventre O tempo germina um grão de amor A luz que me clareia Oráculo da minha visão Da água quem tem sede Da fogo a minha paixão Moendo o engenho da noite Irana o que me leva a beira-mar Moendo força de cancela Eu caí na mira do teu olhar Cheirosa Você nasceu pra mim Alado eu quero o bim Cheirosa Espelho do teu céu Farto chavo de mel Cheirosa Por onde eu te encontrar Oh, ceiva do meu pomar Cheirosa Sou caço caçador No rastro do meu amor Cheirosa Paulinho Leite Paulinho Leite No seu coração E mais Que me clareia Que me clareia Oráculo da minha visão Da água quem tem sede Da fogo a minha paixão Moendo o engenho da noite Irana o que me leva a beira-mar Moendo força de cancela Eu caí na mira do teu olhar Cheirosa Você nasceu pra mim Alado eu quero o bim Cheirosa Espelho do meu céu Farto chavo de mel Cheirosa Por onde eu te encontrar Oh, ceiva do meu pomar Cheirosa Sou caçor caçador No rastro do meu amor Cheirosa Vamos ver a banda sobrega Na live do dia dos pais A todos papais do Brasil e do mundo Parabéns pelo seu dia Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas escureceram E o final dessa vida chegou Abraço coração a minha amiga e minha irmã Kiki Ana Itália Mãezinha Mãezinha Lelé André Samara Najara Este é um exemplo de vida Para quem não quer compreender Mas vivendo e ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas vivendo e ser o que vem merecer Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas escureceram Minhas vistas escureceram E o final dessa vida chegou Mas o tempo secou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas escureceram Minhas vistas escureceram E o final dessa vida chegou Onde a banda sobrera Eu vou te dar um abraço Minha tia Nina Minha linda tia lá do Rio de Janeiro A minha prima Thelmia Terezinha E também pro subri Prio minho Crazy Tom Que está me dando novas hoje E terça-feira É o aniversário de Rafael Bate coração Pode quebrar minha costela Bate coração Me mate de amor por ela Bate coração Pode quebrar minha costela Bate coração Me mate de amor por ela Você, meu coração, não aprendeu E ela só quer maltratar você Tá lhe machucando toda hora Não chore por quem não lhe dá prazer Aprenda coração ser mais você Não seja escravo da ingratidão A gente por amor também aprende Que às vezes é melhor a solidão Bate coração Pode quebrar minha costela Bate coração Me mate de amor por ela Bate coração Pode quebrar minha costela Bate coração Me mate de amor por ela Se meu coração não aprendeu Que ela só quer maltratar você Tá lhe machucando toda hora Não chore por ela Não chore por quem não lhe dá prazer Aprenda coração Aprenda coração Bate coração Pode quebrar minha costela Bate coração Me mate de amor por ela É terrível eu saber Que tu vai contra o teu coração Deixando o vazio em mim Deixando o vazio em mim Deixando a ilusão De que um dia tu serás Que teria para mim Que teria para mim Muitas coisas se passaram Mas o tempo deixou Dúvida e rancor Me despertamos pra ver Que já não nos queríamos Oh meu amor Oh meu amor Já não nos queríamos Oh não E agora estás Tu sem mim Que faço sem esse amor E guardei tudo pra ti E vi toda a ilusão De que um dia voltarás E teria para mim Oh para mim E agora estás Tu sem mim Tu sem mim Que faço sem esse amor Que eu te dou tudo pra ti Vive ainda a ilusão De que um dia voltarás Que teria para mim Oh para mim É terrível Eu saber Que tu vai contra o teu coração Deixando o vazio em mim Vive ainda a ilusão De que um dia voltarás Que teria para mim Oh para mim Oh para mim Muitas coisas se passaram Mas o tempo deixou marcas e rancor Me despertamos pra ver Que já não nos queríamos Oh meu amor Não nos queríamos Não nos queríamos Oh não E agora estás Tu sem mim Que faço sem esse amor Que deitou de um pra ti Vive ainda a ilusão De que um dia voltarás Que teria para mim Oh para mim Oh para mim Oh para mim Oh para mim Cabeça um Cabeça um Quero tentar mandar um abraço Para os amigos Radialistas Ednaldo Santos Ciro Bezerra Geraldo Fleiro Flávio Barra Pedro Paulo Marcos Silva Wagner Gomes Gamigão Joélio Alves João Araújo Amigas Cláudia Coutinho Maria Eugênia Ana Coríntia Nina Martins Produtora de eventos DJ Neguinho DJ Mão Branca Newton Avancini Alexandre Seabra Flávio Cavalcante Maria Ribeiro Elton Fábia Gilca Diniz Josemar Alcenho de Souza E o pessoal todo aí Que faz o brega Condinho Augusto César Tarcís Andrade Mitola Bareda Leoboni Elio Barbosa Marlena Andrade Banda Luminar Chama do brega E Conde é banda Só brega Pra você Se ele não nega É louco por você Meu coração é brega É muito brega Mas se ele não nega É louco por você Meu coração é brega É muito brega Mas se ele não nega É louco por você Meu coração é brega É muito brega Mas se ele não nega É louco por você Conde é banda Só brega Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho Sou um papudinho E não é da conta de ninguém Não Garçom Traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro O garçom Mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu caia aqui no teu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro O garçom Sou um papudinho Sou um papudinho E não é da conta de ninguém Não Garçom Traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro O garçom Mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu caia aqui no teu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Que estou vivendo Tem gente que não bebe Tá morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Boa Cachaceiro Sou um profissional Papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar essa paixão Lula Cacau e Pira Cacau Pi! Pessoal que gosta do bacana mesmo Ô rapete Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei por quê Se eu bebo Se eu bebo tanto É por causa De você Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei por quê Se eu bebo tanto É por causa De você Se eu bebo tanto Eu sei por causa Que eu bebo tanto Que eu bebo tanto Eu sei por causa Se eu bebo tanto Meu amor Meu amor Eu sei por quê Se eu bebo tanto É por causa De você Se hoje eu bebo Meu amor Eu sei por quê Se eu bebo tanto Se eu bebo tanto Se eu bebo tanto É por causa De você Que eu bebo tanto Se eu bebo tanto Gassontra é mais uma cerveja Eu quero essa mata folga Não importa Quem uma placa desfesa Quero me embriagar Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando já de papudinho Pra casa eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos papudinhos Se hoje eu bebo meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Se hoje eu bebo meu amor, eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Se eu bebo tanto é por causa de você Se eu bebo tanto é por causa Ontem tudo era tão lindo Eu vivia sorrindo Pois eu tinha você Hoje tudo aqui é tão triste Já não sei mais o que vou fazer Te amo, te amo, te amo Eu sei que tu me amas também Mas tenho alguém do meu lado Sei que sou culpado da separação Me espera Que talvez um dia Eu lhe der alegria Voltando pra você E espera Que talvez um dia Eu lhe der alegria Voltando pra você Ontem tudo era tão lindo Eu vivia sorrindo Pois eu tinha você Hoje Hoje Tudo aqui é tão triste Já não sei mais O que vou fazer Te amo, te amo, te amo Eu sei que tu me amas também Mas tenho alguém do meu lado Sei que sou culpado da separação Me espera Que talvez um dia Eu lhe der alegria Voltando pra você Me espera Que talvez um dia Eu lhe der alegria Voltando pra você Um abração especial Meu amigo, meu querido Leonardo Sullivan Adilson Ramos Evaldo Fleire Claudio Alexandre Banda Camelô Paulinho Leite Meu amigo e irmão Jorge de Altinho Marcel Melo E Petrúcia Mourinho Poetas Forró Roberta Roberto Herraz Renata Sibeli Evan Eide Tudo bom pra vocês Todos 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 Eu sou caminhonero, caminhonero eu sou Aonde andará esse amor? Sou caminhonero, caminhonero eu sou Aonde andará você amor? Não sei porque fui me conhecer, agora eu não consigo te esquecer Rodando o céu só nas estradas do sul, a tua imagem vejo no céu azul Eu estou apaixonado pela menina do asfalto, preciso tanto lhe encontrar Eu estou apaixonado pela menina do asfalto, preciso tanto lhe encontrar Sou caminhonero, caminhonero eu sou Aonde andará você amor? Sou caminhonero, caminhonero eu sou Aonde andará você amor? Pessoal da Caxanga Pessoal de Roda de Fogo Abração pra todos vocês Fiquei muito feliz quando você apareceu Dizendo que me amava e seu amor era meu Me fez um convite que eu não pude evitar Você foi muito direta ao me convidar Você é uma delícia Leva pra casa Vai me levar pra casa Leva pra casa Você é uma delícia Leva pra casa Vai me levar pra casa Leva pra casa Que arretado Maga Beijo no seu coração Já faz algum tempo que a gente não se vê De repente me bateu Uma saudade de você E por isso hoje Resolvi lhe procurar Se você me permite Quero lhe convidar Você é uma delícia Leva pra casa Vai me levar pra casa Leva pra casa Você é uma delícia Leva pra casa Vai me levar pra casa Leva pra casa Uh! Uh! Pração pra Luís do Alho Marcelo e Patrícia Vai gravatar Meu amor Vem depressa Meu bem por favor Não consigo mais viver assim Vem me fazer feliz Meu amor Vem depressa Vem depressa Meu bem por favor Não consigo mais viver assim Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Há muito tempo eu te espero Eu ainda te amo Vem meu amor Não consigo viver sem você Vem matar minha paixão Vem matar minha paixão Vem tirar desta solidão Vem arraba Com o meu coração Meu amor Meu amor Vem depressa Vem depressa Meu bem por favor Não consigo mais viver assim Vem me fazer feliz Meu amor Vem depressa Meu bem por favor Não consigo mais viver assim Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Hoje não vives comigo Sinto imensa solidão Sinto no peito vazio Porque o meu coração Sofre demais Amando alguém que não lhe quer Lhe trocou por outra mulher Cruel, fria, amante e sem amor Sofre demais Pela tua sinceridade Do peito ficou a saudade E hoje quem chora sou eu A noite em meu quarto vazio A poeira é a solidão Nada pra mim tem sentido Porque meu coração Sofre demais Amando alguém que não lhe quer Lhe trocou por outra mulher Coelho e fria, amante sem amor Sofre demais Pela tua sinceridade Do peito ficou a saudade E hoje quem chora sou eu Um abração aos amigos e irmãos Poeta, o inonato lá da Paraíba Um abração aos nossos amigos De Natal, Rio Grande do Norte Fortaleza, Ceará E Piauí no Maranhão Os amigos maranhenses Eu hoje acordei muito triste pensando em você As suas mentiras de amor me fizeram sofrer Meu amor O que faço pra você voltar? Esse aí vem de Belém de Pará Só sei que em momentos em que parei de te amar Dezinhos Eu queria que você voltasse, meu bem, outra vez A costa de mim Eu só queria que você voltasse, meu bem, outra vez A costa de mim Olha Como estou sofrendo A cada minuto que passa me sinto morrendo Venha Não demore um segundo Vivo tão apaixonado E sozinho no mundo Tão só Eu queria que você voltasse, meu bem, outra vez A costa de mim Eu só queria que você voltasse, meu bem, outra vez A costa de mim Eu queria que você voltasse, meu bem, outra vez A costa de mim Eu só queria que você voltasse, meu bem, outra vez pra gostar de mim Você devia ir embora agora mesmo E esquecer que eu existo neste mundo Sua vida é andar vagando a esmo Pode voltar pro seu meio vagabundo Eu já cansei de ser o resto em sua vida Não quero ter desilusões daqui pra frente Há muito tempo que eu espero a despedida Pra começar a minha vida novamente Maldita hora que te fiz acompanheira Acreditando ser feliz, mas me enganei Meu coração já não é seu, prisioneiro Eu já não gosto de você como eu gostei Você me ignora Só porque sou pobre Mas se eu fosse rico Você seria pra mim Você me despreza Diz que eu não presto Diz que sou o resto E não me quer nem bota Não me dar o teu amor Me faz um sofredor Me dar o teu calor Tenha pena de mim Não me dar o teu amor Me faz um sofredor Me dar o teu amor Tenha pena de mim Você me ignora Você me ignora Só porque sou pobre Mas se eu fosse rico Você seria pra mim Você me ignora Você me despreza Diz que eu não presto Diz que sou o resto E não me quer nem bota Não me dar o teu amor Me faz um sofredor Não me dar o teu amor Tenha pena de mim Dá pra ver aí Dá dando pra ver Mão um Eita que essa acabou de boa Isso aí vai pra todos os amigos Que tá curtindo nossa live especial Motoqueiro apaixonado De sua esposa Sulanende Júnior e Nando Ela e Nádia Nicolás e Jássico Também o pessoal que tá lá Tá dando pra ver aí tá Tá pegando bem Beleza Obrigado aí Então o pessoal que tá também Curtindo a gente Lá em Monsenhor Fabrício Pessoal Ângelo E o pessoal da Segunda Sem Lei A sua esposa também Verônica Seus filhinhos E sua mãezinha Mãezinha Um beijão em suas irmãs Elisângela e Zenaide Pra dizer que eu não falei de você Viu ali Valeu Condemando a sua brega Chora, chora Essa é a palca pra se matar Por muito tempo eu vi Com aquela ingrata mulher Ela não quer o saber Fiz tudo pra lhe esquecer Procurei Procurei se encontrar Nos quadro cantos do mundo E consolado com tudo Espera alguém para amar Ah, eu não sei porquê Eu não sei porquê Quero Ah, eu não sei porquê Tanto sofrerá Tanto sofri De tanto chorar Tanto sofri De tanto chorar Tchau, tchau, tchau Seu amigo Jota Ferreira Pra você Tchau, tchau Ah, ah Tchau, tchau Ah, ah Tchau, tchau Se encontrar nos quatro cantos do mundo Inconsolado com tudo Espera alguém para amar Augusto César Ah, eu não sei por que é guerreiro Ah, eu não sei por que será Tanto sofrer e tanto chorar Tanto sofrer e tanto chorar Esse é o baterista da gente Meu amigo Augusto César Meu amigo J. Ferreira Te amar só me importa Quando um dia na vida Cansada e vencida Pra casa retornar Oh, pagas que senti Prazer de me ver triste Mas nunca conseguiste Porque não sei chorar Jamais te mostrarei Angústia em esperar Jamais te pedirei Carinho e penúria Te amar só me importa Quando um dia na vida Cansada e vencida Pra casa retornar Pra casa retornar Carinho e penúria Carinho e penúria Te amar só me importa Quando um dia na vida Cansada e vencida Pra casa retornar Pra casa retornar Hoje recebe em tuas cartas Memorcendo um pouco tarde Olhezinha ingrata Tive medo Tive medo até de abri-la Não quero lê-la Sua traição Maldito amor Maldito amor Maldito amor Me deixaste só tão tristinho E tinto a minha grande dor Suas cariças e seus beijos Partiram com outro Que roubou meu amor Maldito amor Maldito amor Maldito amor Já faz tempo em que eu pensava Rasgado as primeiras cartas Porém sempre elas me davam O consolo que eu esperava Como última lembrança Tuas cartas guardarei Não me escreva Eu te rogo Pois não te responderei Não me escreva Eu te rogo Pois não te responderei A musa Priscila Senna no seu coração Pra você Onde está você que nunca vem Tantas noites sem poder dormir Viro para o lado e ninguém Ninguém pra me abraçar Pra me cobrir Sempre me perguntam O que é É esta dor que sinto bem aqui Meu coração não quer dizer Só quer me enganar e me iludir Finge que você nunca partiu E vive neste mundo irreal Se meu coração não quer dizer Se meu coração não quer dizer Se meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade Meu bem É saudade Saudade Meu bem Que saudade É saudade É saudade Meu bem É saudade E assim as noites passam sem você Tô lá do meu tédio, meu sofrer Não aguento mais a solidão A vida sem você não tem razão Quando me perguntam o que é É esta dor que sinto bem aqui O meu coração não quer dizer Só quer me enganar ou iludir Finge que você nunca partiu E vive neste mundo irreal Se meu coração não quer dizer Eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem, é saudade Que saudade, meu bem Saudade, é saudade, meu bem, é saudade Que saudade, meu bem Que saudade, é saudade, meu bem Que saudade, é saudade, meu bem Que saudade Quando a banda é sobrega Tocando o coração Que saudade, meu bem, é saudade Que saudade, meu bem, é saudade Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo Quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amor Quero encontrar Onde a minha amada Se escondeu Já estou cansado Dessa solidão Será que meu amor Já me esqueceu Ou ela tem outro Ou ela tem outro No seu coração Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo Quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo Quem eu tanto amo Quero encontrar Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Quando brigamos É você sempre quem erra Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Quando brigamos É você sempre quem erra Eu quero mais Carinho de você Que a gente faz Amor Com mais prazer Eu quero paz Nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Quando brigamos É você sempre quem erra Porque amor Que você vive procurando guerra Porque amor Obrigamos É você sempre quem erra Recebem suas cartas Hoje pela manhã Obrigado por tudo Minha querida fã Você me agradece A lembrança que eu mandei Mas você merece O presente que eu te dei Você é minha fã E eu sou seu cantor Você me dá carinho E eu canto amor Você é minha fã Beijão pra minha filhada Sandra E a Alexandra Vai gostei Pode me apagar E sinto aí no seu coração Todo dia eu passo por você Você faz que não me vê Leva seu amor comigo Leva seu amor comigo Eu vejo Você até cruzada Na varanda do seu residencial Onde você mora Onde você espera Por mim Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei Que um dia me amaria Se você tem cruzada Na varanda do seu residencial Onde você mora Onde você espera Por mim Meu amor, eu gosto de você Meu peizinho, não quero te perder Me tira desse sofrimento Eu vejo você debruçada Na varanda do seu residencial Onde você mora Onde você espera Por mim Nunca pensei Que um dia te amaria Eu vejo você debruçada Na varanda do seu residencial Onde você mora Onde você espera Por mim Onde a banda Sobrega no seu coração Minha irmãzinha Kicla na Itália Minha tia Nina no Rio de Janeiro Telmin Terezinha Beleza e tudo? Parabéns hoje Parabéns! Parabéns! Pra você! Tô apertando mais uma primavera Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo viver sem você Ou sabe meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Tô tinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Tô tinha pra mim Quero você A Meu amor, só uma condição Para poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é tudo que eu sempre quis Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Quero você, eu quero você Quero você, todinha pra mim 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 É o depósito do nosso portal Garota Não seja louca não Deixa pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Deixa pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com esse jeito de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo de fazer O que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Deixa pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Deixa pra quem dá seu coração Onde é a banda Sobrega E aqui presenta o estudo A presença da minha sobrinha Bandesa Marcos É a produção do Conde Cabi Maquiagem Interatividade com o Instagram Beja você Vou beijar você Todinha Vou amar você Hoje você vai ser minha Vou beijar você Vou beijar você Todinha Vou amar você Hoje você vai ser minha Vamos esquecer das estrelas Esquecer da lua Esquecer da rua Noite de amor E carinho Nossos corações Batendo juntinhos Desminta mais Me faz mais Me dá mais amor Me faz mais carinho Desminta mais Me faz mais Esquecer de tudo Esquecer o mundo Beijão pra minha amiga E minha irmã Verônica Lá no Turado 4 Nelly Janaílson Antônio Queca Lucas Badeia Yasmin Vera Pra você Natiane Seu coração Vou beijar você Vou beijar você Todinha Vou amar você Hoje você Hoje você vai ser minha Vou beijar você Vou beijar você Todinha Vou amar você Hoje você vai ser minha Vamos esquecer das estrelas Esquecer da lua Esquecer da rua Noite de amor Noite de amor E carinho Nossos corações Batendo juntinhos Diz Me dá mais Me dá mais Me faz mais Me dá mais amor Me faz mais carinho Diz Me dá mais Me faz mais Esquecer de tudo Esquecer o mundo Brasão Calinho Monte Verde Pra você Música 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 Te quero assim Uma imperatriz Uma imperatriz saborosa Uma mulher que me faz sonhar Uma beleza de uma rosa Em meu jardim Vida que me faz sentido Esse é o caminho Do meu destino Do meu destino És o caminho O meu destino És o caminho Eu te quero assim Uma imperatriz saborosa Uma mulher que me faz sonhar Uma mulher que me faz sonhar E ser feliz Uma beleza de uma rosa Em meu jardim Vida que me faz sentido Esse é o caminho Do meu destino Do meu destino És o caminho Do meu destino Do meu destino És o caminho Do meu destino Banda Oh Hey, 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 hey Não quero ouvir você dizer Que vive sozinha E todos lhe esqueceram Não é isso, amiguinha Você sabe que todos têm Suas obrigações Por isso o demorão pra te ver E é essa a razão É o mirar do mar Pra gente brindar Lembrar o passado É bom recordar Fazer serenada No jardim da praça E cantar parabéns Pra quem merece a taça Parabéns Parabéns Pra você é hora Muita felicidade Paz, saúde, meu Deus, que glória Parabéns Parabéns Pra você Parabéns Com tudo o que fez E tu mereces Parabéns Parabéns Pra você agora Todos reunidos Paz no mundo Meu Deus, que glória Vamos se ligar Vivo no momento Pensando em você Sendo assim Não consigo viver Você é tudo Que eu sempre quis Que eu sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você Sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Quando estou longe Viajo com a mente Na busca de encontrar você Saudade aperta O meu coração Que sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você Vivo no momento Pensando em você Sendo assim Não consigo viver Você é tudo Você é tudo Que eu sempre quis Sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você E sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Pensando só em você Não sei se tenho direito De um dia Pensar que me apaixonei Você foi amor Foi loucura No pensamento Que sempre guardei Agora só resta Saudade Da felicidade Que sempre sonhei Você foi embora Sabendo que sempre Eu me apaixonei Sonho De você Comigo E no meu abrigo Te aquecer Pois sei Que nos meus braços O teu fracasso Vai terminar Sonho de você comigo E no meu abrigo te aquecer Pois sei que nos meus braços O teu fracasso vai terminar Oh, oh, I love you, mão da mão 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 Te amo demais, te amo demais Já fiz de tudo Pra lhe tirar da minha vida Mas não tem jeito Só você é a pretendida Desse coração que é seu amante E não sabe lhe esquecer um só instante Se lhe deixo muito triste Fico a chorar Desesperado, morrendo e querendo Pra você voltar Quando a gente briga Correndo eu vou lhe pedir Nossa paz Nossa paz Porque não vivo meu bem sem você Te amo demais Quando a gente briga Correndo eu vou lhe pedir Nossa paz Nossa paz Porque não vivo meu bem sem você Te amo demais Te amo demais Te amo demais 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 Equivale a vida sem você Eu já cansei de esperar Vivo a ponto de enlouquecer Se você não vem para ficar Cadê você meu céu, meu infinito Tcham, 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 tcham Você é amor maior, onde andará? Tcham, 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 tcham Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer se você não voltar É grande demais a solidão Tcham, 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 tcham Porque você não vem me aquecer Tcham, 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 tcham Aonde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você E dá supla Cadê você meu céu, meu infinito Tcham, 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 tcham Você é amor maior, onde andará? Tcham, 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 tcham Você que é o eco do meu grito Eu posso até morrer se você não voltar É grande demais a solidão Tcham, 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 tcham Porque você não vem me aquecer Tcham, 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 tcham Aonde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Aonde quer que eu ande, tudo é triste Tudo é mesmo nada sem você Meu amigo é de riso O galo cantou É madrugada Abraço meus filhos Beijo a minha nossa E vou navegar Na beira do cais Amareba é amor Com adeus apertado Vou me abraçar E deixo meu amor Lá fora a saudade é de logo voltar Mas sou um pescador, tenho que pescar Meu alento é apenas onda no mar Sol e o luar Sol e o luar Sol e o luar Sol e o luar Lança minha rede no meio do mar Peça meu Deus pra me ajudar Pra logo eu voltar O mar está calmo, o vento está brando Eu lhe voltou Já estou voltando Quero em casa chegar Estou me queimando de tantos desejos Quero me incidiar no calor dos teus beijos Ai que vontade louca de logo chegar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Eu saio cedo para o trabalho Sem ter hora de voltar Dou um abraço na minha família E peço a Deus pra ele me ajudar Não importa se o sol me queima Ou se a chuva vai me molhar Porque pra mim o que mais me interessa É o meu brega com você dançar Sou, eu sou O cara eu sou Eu sou o cara maneiro Eu sou o cara do brega Eu sou o cara do amor Sou, eu sou O cara eu sou Eu sou o cara maneiro Eu sou o cara do brega Eu sou o cara do amor É o conde Por causa de você eu andei na contramão Louco, apaixonado, lidei meu coração Você fingiu me amar, mas agora descobri Tô saindo fora com uma cicatriz Sarado, sarado Vou ficar sarado de você Sarado, sarado Eu não quero mais te ver Você foi chuva fina numa tarde de verão A sua maricia coelou meu coração Você entristeceu meu mundo de alegria Porque você só quer viver na boemia Sarado, sarado Vou ficar sarado de você Sarado, sarado Eu não quero mais te ver Abraço pessoal meu amigo, irmão Limarco Eu não quero mais te ver Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você Só você e ninguém mais Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você A minha vida só vai ser você Só você e ninguém mais Eu vivia no mundo sozinho Procurando alguém para amar Você me dar, você me dar Você me deu amor e carinho Hoje eu vivo feliz Porque eu sempre quis Nunca mais, nunca mais Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você Só você e ninguém mais Só você e ninguém mais Nunca mais, nunca mais Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você Só você e ninguém mais Eu não vou mais lamentar O que se deu comigo Pois eu sei que eu mereci Que esse é o meu castigo Minha tristeza É não poder mais esquecer Eu dei carinho E dei amor sem entender Que você não merecia o meu carinho Que você não merecia o meu amor Se eu choro por você Choro sozinho Pois eu choro de tristeza e de dor Eu não vou mais lamentar O que se deu comigo Se hoje eu sofro por ter gostado Por ter gostado de você Eu bem mereço Pois eu gostei Pois sem saber Que você não merecia o meu carinho Que você não merecia o meu carinho Que você não merecia o meu amor Se eu choro por ter gostado Se eu choro por você Choro sozinho Pois eu choro por ter gostado Pois eu choro de tristeza e de dor E dou A oração pra Liliane E danda O seu coração Só imparativo Mãezinha, pra você Minha tristeza Que você não merecia o meu carinho É não poder mais esquecer Que eu tenho carinho E dei amor sem entender Que você não merecia o meu carinho Que você não merecia o meu amor Se eu choro por ter gostado Se eu choro por você Choro sozinho Pois eu choro de tristeza e de dor Choro de dor O seu amor Choro de dor O seu amor A casa dos teus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor, solidão A casa dos meus sonhos É feita de ilusão E vive sempre cheia de amor Amor, solidão Eu sei que este sol Vai um dia aparecer Na luz que existe Em teu lindo olhar A minha alma iluminar E o sol do amor Nascer Virar Para aquecer Minha alma sempre A te esperar E o mundo avorecer Música 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 Vou cuidar Mais um pouco do coração Tá cansado Da solidão E de tanto sofrer Vou cuidar Mais um pouco de mim Procurar e esquecer Enfim Se tudo que eu quero é viver Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Me amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver cantando Viver cantando Vou cuidar Mais um pouco do coração Mais um pouco do coração Mais um pouco do coração Tá cansado Da solidão E de tanto sofrer Vou cuidar Mais um pouco de mim Procurar e esquecer Enfim Se tudo que eu quero é viver Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Me amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Me amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Me amando Viver a vida Viver cantando Ser muito feliz Te amando Eu conheci a minha primeira namorada Eu conheci bebendo Na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Seu corpo parecia Um artigo de vitrine Quem chegava logo te olhava Depois queria te tocar O teu coração Era como um quarto de hotel Não tinha hora nem minuto Estava sempre a esperar A chegada de mais um Que passava a noite vendendo o seu corpo Sem saber que tão perto Eu tinha um homem tão louco Por teu amor E te amei, te dei o meu nome Fiz você minha mulher Mas você não suportou A gaia que eu voltei e voltou Na mesa daquele bar Oh yeah, oh yeah Você não soube dar valor A quem só quis te amar Oh yeah, oh yeah Você não soube dar valor A quem só quis te amar Abração, meu amigo, irmão, riba, mais um velho Tanto amor eu já lhe dei Mas você não deu valor Mas agora eu acordei Arranjei um novo amor Que não se protege de mim E aceita do jeito que eu sou Sei que não sou nem um santo E não quero ser perfeito Tenho minhas qualidades Que superam os meus defeitos Agora você quer voltar Mas sou eu que não lhe aceito Estou apaixonado E todo mundo sabe E peço pra que você Largue do meu pé É tanto amor que nesta cidade Não cabe Me deixa por favor Amar essa mulher Me deixa por favor Amar essa mulher Me deixa por favor Amar essa mulher Me deixa por favor Amar outra mulher Abração, meus amigos Lá de Camaragibe, Vázia São Lourenço e Tiúma Baldalho, Carpina e Limoeiro Pra você Amar essa mulher Eu vejo seus olhos tão brilhantes Seu corpo provocante Fico tonto só de olhar Me vejo cada vez mais distante Eu queria ter uma chance De ao menos de abraçar Eu sei que a vida é mesmo assim Esse amor surgiu em mim Quando eu menos esperava E veio o cupido e me enfechou Coração sangra de dor Quando eu menos esperava Para poder dizer Ah, como eu amo você Abraço, amigo, irmão, Joel, senhorzinho lá de São Lourenço Eu vejo seus olhos tão brilhantes Seu corpo provocante Fico tonto só de olhar Me vejo cada vez mais distante Eu queria ter uma chance De ao menos de abraçar Eu sei que a vida é mesmo assim Esse amor surgiu em mim Quando eu menos esperava E veio o cupido e me enfechou Coração sangra de dor Quando eu menos esperava Para poder dizer Ai, como eu menos esperava Ai, como eu amo você Cheirando a minha irmãzinha Michelina Aqui presente no nosso estúdio Também Gabi, minha sobrinhazinha Vanessa Mato Coisa linda do tio Também Aurélia Mato e Levi Silva Beijo pra você É pro seu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia E você abriu seu coração Falou de amor também de poesia Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que sou cheio de rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver só na pagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Vida de casar não dá pra mim É pro teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia E você abriu seu coração Falou de amor também de poesia Falou de amor também de poesia Me deixando louco de paixão Hoje o nosso amor Hoje o nosso amor Só se transformou em brigas Você com teus ciúmes Diz que sou cheio de rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver só na bagaceira Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Vida de casar não dá pra mim De jeito nenhum Vida de casar não dá pra mim Não vai dar mais Vida de casar não dá pra mim Não deu mesmo, não foi, gente? Ficou valendo. A gente vai fazer aqui. Mandar um grande abraço pra... Meu amigo e meu irmão Giovanni. Caba quente. Meu amigo Ricardo. Também. Olha, quero ver o pessoal botar. Bota aí o seu celular pro nosso QR Code aí. E o que você puder dar já ajuda na campanha do músico, pro pessoal também. É só botar aqui. Tá bom aí? Eita, ok. Mandar um abraço aí pro meu amigo Galindo, Ricardo, Moraes, Sintonio. Esse pessoal aí que acompanha o quadro da PM, o grande quadro da PM superior. Também pro meu amigo Souzão, Conde e a Banda Sobrega, pra você! Eu tenho ainda a esperança de você voltar pra mim. Desde... Desde... Aquela tarde que você fugiu de mim. Vivo tão triste e solitário. Recordo pra viver... A tua imagem. Grande amor. Grande amor. Não sei porque você fugiu de mim. Meu coração partido. Eu vivo pensando em você. Mães filhos com pena. Pena que você sofre. Grande amor. Grande amor. Mães filhos com pena. Bena. Pena que você sofre. Grande amor. Grande Amor Senhor, ainda a esperança de você voltar pra mim Descer, aquela tarde que você fugiu de mim Vivo tão triste e solitário Recordo pra viver Tua imagem Grande amor Não sei porque você fugiu de mim Com meu coração partido Eu vivo pensando em você Mas vivo com pena Pena, pena, pena que eu sofro Grande amor Grande amor Mas vivo com pena Pena, 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 pena que eu sofro Grande amor Grande amor Abraço legal pro meu amigo Talo Maia Bata Maia e Renata Rodrigues da Lada UR11 Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que desceram de você, mas vou sair Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, moça linda por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que desceram de você, mas vou sair Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Abraça aí pra pau e ao gêndo e São Martins Pra você E dizem que seu amor só tem gosto de fel Não se assuste meu amor Se acaso encontrar Lindas flores eu deixei Pra quando aqui você chegar Abraço ao meu amigo extra Abraço ao meu amigo balano Mas não chore meu amor Se acaso encontrar Lindas flores eu deixei Pois então sempre a desesperar Um abraço pro amigo extra Amigo medo E Alberto Black Meu amigo Lourival E André do Churrascão Pra você Na verdade eu pensei Eu pensei até demais Peço a rego, meu amor Que as flores são iguais Peço a rego, meu amor Peço a rego, meu amor Eu peço o arrego, meu amor Eu peço o arrego, meu amor Na hora que você chegar, você vai ver O que eu vou fazer com você, você vai ver Vou tirar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso, você vai me conhecer Eu vou lhe dar amor de qualquer jeito Eu vou te sacudir no peito e sair fora da razão Você vai cair na minha teia Como música que vagueia por aí na solidão Venha meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar, amar É meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar, amar É meu jeitinho de amar Na hora que você chegar, você vai ver O que eu vou fazer com você, você vai ver Vou tirar você pelo avesso Meu brinquedo, meu travesso, você vai me conhecer Eu vou lhe dar amor de qualquer jeito Eu vou lhe sacudir no leite e sair fora da razão E você vai cair na minha teia Como música que vagueia por aí na solidão Venha meu amor pra você ver Como é, como vai ser, como vai funcionar Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente, é meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar, amar É meu jeitinho de amar Carlos André, a voz da tua câmera no QR Code da gente é você Simbonei, eu te amo e pra sempre te amarei Simbonei, eu te quero, eu te adoro, meu amor Quanto tempo faz que a gente não conversa direito Eu quero só te ver Pra matar a saudade que eu sinto com você Meu amor é tão grande Que eu guardo todinho pra te dar Meu querer, eu só quero todo pra te amar Vou viver minha vida Eu errei depois de amar você, meu bem Eu sofri, eu todinho só para você também André Neste mundo ninguém vai me separar Vai André Carlos André Simbonei, eu te amo e pra sempre te amarei Simbonei, eu te quero, eu te gosto, eu te adoro, meu amor Quanto tempo faz que a gente não conversa direito Eu quero só te ver Pra matar a saudade que eu sinto com você Bebê, eu só quero todo um amor para te dar Meu querer, minha vida só para te amar Sou feliz porque gosto de alguém que gosta de mim também Vou viver minha vida só para você, meu bem Neste mundo ninguém vai nos separar É o cansaço Pra você Pra você Já cai a tarde e você não vem A tarde fria está sem ninguém Porém, o tempo passa Tudo perdido A rua deserta Tudo dormindo Já entendi que o mar Já entendi que o mar Cansou e também vai sonhar Porém Porém, eu ouvi perguntar Por que veio olhar eu chorar Eu me perdi, amor Estou com medo No mar profundo No mar profundo No mar profundo Eu ficarei Talvez um dia Enfim lembrarás E com saudade Por mim chorarás Já entendi que o mar Já entendi que o mar Cansou e também vai sonhar Porém, eu ouvi perguntar Por que veio olhar eu chorar Um triste adeus querida Um triste adeus querida Uma despedida Um breve acendo Por toda a vida Talvez um dia Enfim lembrarás E com saudade Por mim chorarás Já entendi que o mar Cansou e também vai sonhar Cansou e também vai sonhar Porém, eu ouvi perguntar Por que veio olhar eu chorar Já entendi que o mar Cansou e também vai sonhar Já entendi que o mar Cansou e também vai sonhar Porém, eu ouvi perguntar Por que veio olhar eu chorar Eu vou lhe confessar O meu amor Eu vou lhe confessar O meu amor Não sei como é que eu fui mudar assim Jamais gostei Jamais gostei de alguém Com tanto amor e devoção Você, meu bem, nasceu pra fim Não posso mais conter essa paixão Até o meu coração Até o meu coração Eu entreguei Até o meu coração Eu entreguei Até o meu coração Eu vejo você Quem dera meu anjo Que eu fosse seu Você é tudo bem Nessa vida Que eu pedi adeus Você é tudo bem Nessa vida Que eu pedi adeus Meu Deus Eu gostaria de saber por que A minha vida tem sido um sofrer Eu já não sei o que devo fazer Não sei Quando será que eu vou ser feliz E ter a vida que eu sempre quis Mas esse drama não quer terminar As vezes Me sinto até como qualquer vagabundo Perambulando pelas ruas do mundo Sem ter ninguém pra me dar seu amor Mas E a esperança ainda não morreu Sei Sendo mais tarde vou ter que vencer E Se acaso isso me acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal E Essa saudade bateu em meu peito Só pra magoar meu pobre coração Depois do dia em que ela foi embora Não sinto mais alegria, só desilusão Se saio na rua encontro com meus amigos Com eles não consigo nem sequer falar Perguntam como está o nosso amor Então a saudade aumenta e vai chorar Pai, saudade, não deixe Nosso amor assim Vai, saudade E diz a ela pra voltar pra mim E diz a ela pra voltar pra mim Foi, foi loucura E diz a ela pra voltar pra mim Quem sofre é o coração Sobe nessa e embora O nosso amor não tem solução Só sei que nessa história Quem sofre é o coração Sei, tudo foi ilusão Se é coisa da vida O tempo pode passar Quando acaba uma paixão Tudo se dá em nada Não vale a pena tentar Não vale a pena tentar Sobe nessa e embora O nosso amor não tem solução Só sei que nessa história Quem sofre é o coração Só sei que nessa história Quem sofre é o coração Yasmin Um beijo no coração Sofia, pra você Um beijo no coração Sofia e de Paulinho Lilian Lilian E diz que o Zé Você vai tocar o coração Paulinha Minha filhada Pra você Minha filhada Sofia também Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor, tente compreender Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor O meu mundo longe de você Para mim não tem prazer É tão grande a solidão Por favor, tente compreender Eu já não sei mais viver Sem você no coração Como eu preciso te amar Meu grande amor Como eu preciso te amar Meu grande amor Abração, meu ouvido Meu irmão Noronha Comandante do choque César, pra você Todos meus amigos da PMP Se você, meu bem Prestar atenção Prestar atenção Verá que às vezes não há No mundo ninguém Só eu e você Sabe por quê? Se quiser saber É só me escutar Que ouvirá o quanto eu te quero E que só me interessa a você Assim você e eu Vamos sentir como é melhor Não há mais em pensar Em nos separar Então verás que vou te dar O que eu tiver de boa em mim Só porque Adoro você Minha prima Janaína e Sérgio Lá nos Estados Unidos Beijão Legal na Suíça aí Um grande abraço Um ano todo Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era um domingo E lá se foi o meu grande amor Olha o trem Nem apitou Lá se eu levanto No vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve um amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez esta canção Marinho Sexy Um abraço para Para Cleber Um beijo para Patrícia Silva Deise Silvânia E das dores E das dores Jardim de Edad E aí pessoal pode pegar A live de Vanessa Mato A live do canal oficial dela Partiu levando no vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali sorrindo E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve um amor Que um certo dia lhe deixou É me sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do autor que fez esta canção Como sofreu Meu coração Foi eu quem fiz esta canção Dá um abraço Pra seu Hinaldo Lima E todo o pessoal da Ventura E do Clube das Paz Pra você Meu momento De tristeza Eu penso às vezes Me encontrar Viro um mundo De beleza Mas ao redor da minha mesa Olho e você não está E tento insistentemente Em outro alguém Achar você Me apego A outro corpo Só que por dentro Eu estou morto Eu não vivo sem você Preciso tanto lhe encontrar Para poder Para poder A outro corpo Só que por dentro Eu estou morto Sem você Eu já morri Beijão no seu coração Beijão no seu coração Pra você Pessoal da segunda sem lei Que está nos assistindo agora Lá no Espaço de Ângelo Quando terminar o pessoal Vai tudo pra aí Preciso tanto lhe encontrar Preciso tanto lhe encontrar Te amo, sei que nunca vou te deixar É com você que eu quero ficar Vou te amar para sempre Te quero, vou te amar e te fazer feliz É com você que eu sempre quis Vou te amar para sempre A vida inteira te esperei Por muito tempo te procurei Até o dia te encontrar E agora que estou junto a você Ao mundo inteiro vou prometer Que nunca mais vou te deixar E agora que estou junto a você Ao mundo inteiro vou prometer Que nunca mais vou te deixar Vem meu amor Te amo, te amo Vem por favor Te quero, te quero Vem minha flor Você é tudo que eu mais quero Vem meu amor Te amo, te amo Vem por favor Te quero, te quero Vem minha flor Você é tudo que eu mais quero Só pode assistir A live de Vanessa Matos Pelo seu canal do Youtube Pelo seu canal oficial Faz tanto tempo que nem sei O que é sorrir, o que é ter Felicidade e um pouco de calor Desde o dia em que você Olhou pra mim e disse adeus Eu ando triste Sem querer viver Por toda parte procurei Notícias suas, tudo em vão Cada resposta é uma desilusão Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Levo comigo tristeza e solidão Não moveu a esperança Live ainda a lembrança Que nem mesmo o tempo vai matar O seu jeito tão criança Sua ausência e a distância Mas aumenta a sede de te amar Saque-se, Marinho Por toda parte procurei Notícias suas, tudo em vão Cada resposta é uma desilusão Cada resposta é uma desilusão Fraquejando no caminho Fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Especial para a rapa e a lenita No seu coração Bole Não tenha vergonha de chorar Perto de mim Pois eu sou o seu maior grupo Não tenha receio Eu sei que a vida é mesmo assim Nem que eu posso até chorar contigo Nem que eu posso até chorar contigo Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você bem sabe Que quem te ama sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu Não 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 peça perdão Não sou ninguém Pra perdoar Quando a gente ama A gente esquece Todo esse carinho Todo esse carinho Que guardei Ainda é seu Você sabe Você sabe bem Quem te merece Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você sabe Pois você bem sabe Que quem te ama Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu 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 Pra você Sou eu Minha filhinha Luísa Javi Safira Figu rei Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço às vezes uma boa, também faço alguma ruim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Minha madrinha, Luísa Tudo demais, sem limites, limitado é o que vai pisar O que eu fiz errado está certo e muitos vão querer consertar Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Tudo demais, sem limites, limitado é o que vai pisar O que eu fiz errado está certo e muitos vão querer consertar Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Porque, meu bem, ninguém é perfeito e a vida é assim Eu sei, meu bem, só Deus é perfeito e a vida é assim Nessa vida tudo passa, continua a esperar Por alguém que ainda creia, o amor que tem pra dar Minha história resumou, é como tantas outras Gente jovem como eu Tudo fiz pra que um dia, pudesse muito amor lhe dar Mas você com asa fama, partiu sem me avisar Minha história resumou, é como tantas outras Gente jovem como eu Como eu Como eu Como eu Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo Que a liberdade tá aí Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade E a liberdade tá aí Já passei na sua vida Já passei na sua vida Quem quiser que fale de mim Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser fumar, eu fumo Se quiser beber, eu bebo E a liberdade tá aí, tá aí Se quiser sair, eu saio Se quiser sair, eu saio Com quem me der vontade E a liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não tô comendo nada de ninguém Não, não devo mais nada pra ninguém Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter o dom de poder cantar Você às vezes dizer sim, é um grande ou não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria, educação Queria ter o dom de poder cantar Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim, é um grande ou não Pra fome, pra saúde, pra pobreza Pra miséria, educação Vou mudar E a você mesmo vai dizer Quem era quem tu sou Hoje é uma miragem, podes crer Vou mudar E a você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Parabéns a todos vocês Parabéns a todos vocês Apasta a mesa e as cadeiras E volta sem quebrar Bota pra atorar Aí, Maga Carretado Leila Leila Quero te ver Porque não posso mais viver sem você Sem você, meu amor Leila Leila Quero te ver Quero te ver Porque não posso mais viver sem você André Sem você, meu amor, eu quero te ver Porque não posso mais viver sem você Eu pensei que um dia pudesse me esquecer Hoje eu sei que não vivo sem você Não posso e nem quero amorzinho te perder Se tudo que eu tenho na vida, benzinho, é você É você, meu amor, eu quero te ver Porque não posso mais viver sem você Sem você, meu amor, eu quero te ver Porque não posso mais viver sem você Sérgio Dionísio, pra você Boab e Augusto André Trigre, é o migrão Jóles, Jóles Cardenou, pra você Tanto fiz para vencer A distância que separa de você Chele, quero te ver Só pra dizer Ah, te dizer Chele, pensei muito em ver você Chele, chele Pra dizer Sem você não sei viver Chele Eu preciso de você Chele Eu dependo de você Chele Meu amor, meu bem-querer Chele Você vai minha filhinha Chele Marques Meu filho é pequenininha Essa música pra ela Especial Tantas noites de sono passei Sozinho fiquei Tantas vezes chorando acordei Sentindo Sentindo Como dói sofrer Chele Pensei muito em ver você Chele, chele Pra dizer Sem você não sei viver Chele Eu preciso de você Chele Eu dependo de você Chele Meu amor, meu bem-querer Chele 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 Me chamam Elba de Melo, porque sou um sonhador Que vive a vida cantando, em busca de um amor Que vive a vida cantando, em busca de um amor Meu coração é um barbô, nuvem da mão de paixões Por isso eu brindo a todos, com minhas lindas canções Por isso eu brindo a todos, com minhas lindas canções Da vida não quero riqueza, só quero saúde e amor Viver a vida cantando, porque sou um sonhador Viver a vida cantando, porque sou um sonhador Saber de uma coisa, eu sempre sonhei com você Sabia que um dia você ia aparecer Mas o tempo foi passando em vão Namorei muito, mas não dei meu coração Todas as garotas tinham jeito de me amar Mas nenhuma delas conseguiu me impressionar E logo que você chegou bateu Meu coração se abriu Meu coração se abriu e você me envolveu Agora que encontrei o meu outro pedaço Não vou deixar fugir Você que sempre segue todos os meus passos E meu modo de agir Senti na pele o calor do teu abraço Explode coração Me diga tudo o que você quiser eu faço Eu amo minha paixão Sabe de uma coisa, eu sempre sonhei com você Sabia que um dia você ia aparecer Mas o tempo foi passando em vão Namorei muito, mas não dei meu coração Todas as garotas tinham jeito de me amar Mas nenhuma delas conseguiu me impressionar E logo que você chegou bateu Meu coração se abriu e você me envolveu Agora que encontrei o meu outro pedaço Não vou deixar fugir Você que sempre segue todos os meus passos E meu modo de agir Senti na pele o calor do teu abraço Explode coração Me diga tudo o que você quiser eu faço Eu amo minha paixão forming a ti Eu amo-erei muito, mas nunca deveu ser Eu amo minha paixão Eu amo-me muito! E veasz muito Linda, oh menina linda Abre o coração para me amar Linda, oh menina linda Abre o coração para me amar Sabe por que tanto tempo sou louco por ti Sinto esse amor desde a primeira vez que eu te vi Linda, oh menina linda Sem teu amor eu vou morrer Porque menina linda comigo vai acabar Menina linda, linda, menina Essa menina vai me acabar Linda, oh menina linda Abre o coração para me amar Linda, oh menina linda Abre o coração para me amar Tanto tempo estou te amando Procuro sempre esconder Tanto tempo estou te amando Procuro sempre esconder Porém me falta coragem pra declarar Me junto a você Porque menina linda Comigo vai acabar Menina linda, linda, menina Essa menina vai me acabar Linda, oh menina linda Abre o coração para me amar Linda, oh menina linda Linda, oh menina linda Abre o coração para me amar Música 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 Menina, tão linda Quero qualquer dia te beijar Teus olhos brilhantes Como duas pedras a rolar Deixa eu ser, deixa eu ser O primeiro homem a te beijar Quero ser, quero ser O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar Um grande abraço e um beijão Do meu amigo, meu irmão, Ari do Ferro Velho Pra você, meu irmão Teus lábios atraentes Espécie feminismo como é Teu jeito de menina Mas teu corpo é corpo de mulher Deixa eu ser, deixa eu ser O primeiro homem a te beijar Quero ser, quero ser O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar Auxunta de Dona O primeiro homem a te amar Num conto de fada, carpinteiro Sozinho, sem nada, também sem ela Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, com ele foi viver Se eu fosse o carpinteiro, e você princesa Eu sei que errou, você com nobreza Diga meu benzinho, que você me amaria Com todo carinho, comigo casaria Com todo carinho, comigo casaria Com todo carinho, comigo casaria Escuta meu amor, que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la, cessaria minha dor Por que você seria uma fada, como um anjo a me ajudar Uma fada encantada, que viveria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Que sonho bom que eu passei Que eu passei junto a ti Amor, eu já amei demais E não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu Que há pouco se perdeu E assim foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor 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 Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Parte sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os pares São meus refúgios As minhas marcoas Eu vejo afogar Essa distância Tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade de chorar Corre tempo Vai mais veloz que o vento E leva o meu pensamento Aonde eu deixei E diga pra ela Que o tempo não importa Que espere a minha volta Foi na distância que te encontrei Foi na distância que te encontrei Foi na distância que te encontrei Oh, olha Meus olhos tristes Não me deixe Não me deixe aqui Não me deixe aqui Meu bem Sinto falta de você Sem você não sou ninguém Pense Não me abandone não Sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei que vou sofrer Sem você Sem você eu não existo Sou pobre Sou pobre sonhador Sem carinho e sem amor Por Deus Não me abandone não Não me abandone não Sem você eu não existo Sou pobre sonhador Sou pobre sonhador Sou pobre sonhador Sem carinho e sem amor Por Deus Por Deus Outra vez te peço Blavitude vem pra mim Pra viver até o fim Abraço ao meu irmão Guarini Benício Pra você Seu amor é o que me importa Entre nós dois não existe porta Que nos impeça de amar Amar Qualquer coisa é fácil pra te ganhar Eu quero mesmo é te ativar E é só você quem pode me completar Pois seu amor é como um furacão Por teu calor me arrasto até no chão Vem, 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 vem Te chamo, eu te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, eu te chamo, eu te amo Vem me completar Eu juro que tentei Te esquecer Até pensei em substituir Meu amor Me enganei Te feri Me feri Arrependido Venho te pedir Vem, 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 vem Te chamo, eu te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, eu te chamo, eu te amo Vem me completar Vem, 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 vem Ah, como eu amei Ninguém jamais amou Ah, como eu penei Ninguém jamais pendou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém Pra quem logo eu dei meu coração E hoje eu sofro por amar demais Pra um ser que não me soube dar A tenura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar A cachorra solita Amar como eu amei Ninguém jamais amou Amar como eu penei Ninguém jamais pendou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo eu dei meu coração E hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar E a tenura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Polúvel Polúvel E agora eu fizVER E agora eu fiz mafia Que não Eu fiz Estou cansado Dessa vida Estou cansado Desse amor A minha vida Anda errada Eu já não sei Nem mais quem sou O meu amor É complicado É um jardim Que não tem Pro porquê Meu amor É proibido Tô amando a mulher De um amigo E já não sei o que fazer Fui me envolver com uma mulher casada Você não pode ser minha namorada Por isso procuro entender Sai de mim Me deixe embora Vou do lugar Tudo ir pra fora Esqueço tudo Até mesmo das horas Quando estou com você Sai de mim Me deixe embora O seu amor Me maltrata Devora Esqueço tudo Até mesmo das horas Quando estou com você Você deixou alguém A esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Se dera meu bem Eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do seu coração Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza chega ao fim Eu ontem te vi Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase chega ao fim Andava toda Em doceidade Pra superar Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Esta saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Andava toda Essa velocidade Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a vida Que andava junto a mim Esta saudade Era de rosa Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Eu também sou Sou filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Esta saudade Era de rosa Mas não se deve morrer por amor Esta saudade Era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Esta saudade Era de rosa Mas não se deve morrer por amor Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo De mim amor Você existe outro em meu lugar Responda meu benzinho logo Por favor Eu estou a lhe esperar Eu sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo Se você gosta mesmo De mim amor Ou você existe outro em meu lugar Responda meu benzinho logo Por favor Eu estou a lhe esperar Lilian Teus olhinhos verdinhos Falam-me de carinho Que prometem Que prometem amor Amar-te Para mim És a vida Enfim Ninguém nunca Jamais Há de te amar Tanto assim Eu te peço Que não me deixe mais Se me deixarem Sou capaz Sou capaz De morrer Ai, milhão Para mim És um mundo Um amor tão profundo Ninguém jamais Te dará Nem mesmo a dor Que eu sinto Fará esquecer Nem mesmo o prato Que um dia por ti Derramei Não entende Que é triste Chorar e sofrer Embora tu não me queira Não te esquecerei Nem mesmo o calor De outros braços Só vai eu mudar Nem mesmo os dias Que passam Irão conseguir Tu não entende Que é triste Chorar e sofrer Terei por castigo Na vida Lembrar-me de ti Já implorei Eu já cansei De esperar Eu já sofri Não posso Me conformar Tu não sabe Quando o prato Por ti derramei Embora tu não me queira Não te esquecerei Não te esquecerei Não te esquecer, não te esquecer Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se é preciso dar burro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque eu sei que ela vive estirada nos braços de alguém E não sabe nem pensa que um dia pulei a janela Me amei assustado pensando que logo ele vem Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos não adianta ser alguém Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos eu não sou ninguém Se me vejo parado, perdido nas coisas do mundo Porque sei, acredito que o povo tem a voz de Deus Alguns homens modernos sentindo-se realizados Da vida não levo nada do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos Não adianta ser alguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos Eu não sou ninguém Depois que fechar os olhos Eu não sou ninguém Depois que fechar os olhos Ninguém é ninguém O meu amor é forte É como tempestade Eu vou criar humor Nos muros da cidade Vou provar que eu te amo E quero teu amor Eu sou o seu calipa Anjo protetor Vem pra minha tenda Vem fazer amor Vem amor, vem amor Me dá teu corpo quente Um beijo com calor Vem amor, vem amor Me dá teu corpo quente Um beijo com calor Onde a banda sombreta Um beijo com calor Um beijo com calor Uma pele cheia Eu não tenho Um beijo com calor Ah, é uma活iga Hoje em dia não temas Nosso passado não gosto de lembrar Se todo dia só fazíamos brigar E vez por outra me pegava sozinho Quando embriagada vinha me procurar Jurando amor me enchia de carinho Preso nos seus braços me deixava levar Mas sinto muita dor quando fala de mim Porque eu fui, fui para ti Teu único e verdadeiro amor Porque eu fui, fui para ti Teu único e verdadeiro amor Nosso passado estará sempre Sempre presente em seu coração Desesperada busca inútil Caminho pros meus braços voltar Sigo meu rumo sempre seguro De que jamais poderás me encontrar Mas sinto muita dor Quando fala de mim Porque eu fui, fui para ti Teu único e verdadeiro amor Porque eu fui, fui para ti Teu único e verdadeiro amor Mas sinto muita dor Quando fala de mim Porque eu fui, fui para ti Teu único e verdadeiro amor Porque eu fui, fui para ti Teu único e verdadeiro amor E aí você que está em casa A gente quer agradecer Essa sua audiência, essa sua compreensão De estar nos ouvindo e vendo até agora Porque a gente faz um bocado de tempo Eu nem tinha nem pressentido Mas já são oito caramba A gente faz mais quatro horas de live E também eu quero agradecer Toda essa coisa, essa qualidade de som, de imagem Do Somax Estúdio Na direção de Hélio Rosenblit E a direção de vídeo Ricardo Santos Direção artística e mixagem Nosso amigo Moisés Santana Esse cara que ajeita tudo Produtor Assis Cavacante e Rose Silva na administração Cinegrafista Os dois maninhos Odaí Santos e Lucas Santos Iluminação e conteúdo cenográfico Barros Operador de luz Cleito e LED Adriano Cenografia Cenográfico e LED Cenográfico Estudos Simon Zemurchan Auxiliares Tecnos Sérgio Zekio A gente só tem que agradecer a você Que vocês que fizeram esse trabalho maravilhoso Eu só tenho que agradecer pelo Seu Hélio chega aqui O diretor Eu tenho um carinho, uma paixão muito grande por mim Também como vocês todos Eu tenho com vocês também Muito obrigado pelo profissionalismo que vocês têm Estrela chama que eu vou Bota a tua cama no QR code da gente E o que puder Fica à sua disposição Abraço aos amigos lá do Maranhão Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Estrela, chama que eu vou Teus olhos tem um brilho Estrela, que me fascina Teu corpo nu pra lua No meio da rua, me alucina Teus olhos tem um brilho Estrela, que me fascina Teu corpo nu pra lua No meio da rua, me alucina A rosa brotou em Campolina Duma linda flor Estrela, chama que eu vou Estrela, chama que eu vou Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Me chama que eu vou Anayneteo Estrela Me chama que eu vou Anayneteo Estrela Me chama que eu vou Anayneteo Eu aqui só tenho que agradecer pela paciência de vocês nos atorarem até agora. Muito obrigado a todos os papais do Brasil. Parabéns pelo seu dia. O Brasil e do mundo. E as esposas, filhos, tudinho que ficaram com a gente até agora. Muito obrigado e que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe, proteja e ilumine cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se assim o Pai o permitiu. Obrigado. Valeu a todos. Aê, Carlinho! Quero ter seu olhar, que só falta me falar, a vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim, o sonho se realiza. Mas o seu desejo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, eu penso que vou enlouquecer. Você me deu o desprezo. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me abraçar, o amor sem fim, o sonho se realiza. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, eu penso que vou te perder. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo, posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Obrigado a todos de coração. Fiquem todos com Deus. Valeu, obrigado! Aí, pratique! Batera Federal! Obrigado! Meu Deus!